Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo deste domingo, desta manhã. A importância do Cristo ressuscitado. É o tema de hoje. Esse tema é maravilhoso, amados. E vamos falar mais uma vez do Cristo ressuscitado. Principalmente para você que está começando em graça agora. Nas últimas semanas a gente vem tratando aí com algumas mensagens mais fundamentais da graça. E esse assunto do Cristo ressuscitado é fundamental para a pessoa entender a graça. O nosso versículo inicial se encontra em Romanos 7, versículo 4. Romanos 7, 4. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir aos abençoados que estão pela gravação, nos colocar à disposição dos irmãos e dizer para você, amado, que é novo aí no nosso canal, no YouTube, se você não for inscrito, se inscreva no canal e você pode participar, solicitar e participar da nossa lista de transmissões no WhatsApp. Nós enviamos conteúdo quase todos os dias, pelo menos umas 4 vezes por semana. Nós enviamos sempre conteúdo para os irmãos e sempre em primeira mão. Ou seja, quem está no WhatsApp recebe em primeira mão antes de nós publicarmos em qualquer outra plataforma nossa. Então é só você colocar no seu celular registrado esse número que está aí na tela e solicitar, abençoado. Quero participar da lista de transmissões, tá bom? Quero também falar para os irmãos do nosso trabalho editorial. Você que está aí na gravação no YouTube, nós temos livros publicados, estamos produzindo novos materiais. Então conheça o nosso trabalho editorial. Esse livro que está aí na tela é o nosso livro mais recente, que foi lançado em setembro passado, 2017. Em setembro de 2017, o livro Dízimo, a Grande Farsa do Cristianismo. É um livro maravilhoso e profundo sobre esse assunto. E temos outros livros e estamos produzindo mais conteúdo em graça para os irmãos. Conheça o nosso trabalho editorial. Embaixo do vídeo no YouTube tem um link. É só você clicar aí embaixo do vídeo que você vai conhecer a nossa livraria, tá bom? E por fim, convido os abençoados que estão pela gravação a serem patrocinadores voluntários desse nosso trabalho. Precisamos muito do apoio amoroso dos irmãos, tá? Porque nós não recebemos nenhum tipo de contribuição que seja exigida. Nosso ministério se mantém e trabalha apenas com contribuições voluntárias e de amor. Se você gosta desse trabalho, se esse trabalho está fazendo a diferença na tua vida, e eu tenho certeza que está. Então dê o respaldo para esse nosso trabalho. Nos ajude, nos apoie para que nós possamos continuar, e não só continuar, possamos crescer também em nome do Senhor Jesus. Embaixo do vídeo no YouTube também tem um link para você nos apoiar aí em nome do Senhor. Vai lá e conheça lá os meios pelos quais você pode nos ajudar para a glória de Deus. Vamos ler então, amados. Romanos 7, 4. Vamos lá. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto a lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Esse versículo é maravilhoso. Maravilhoso. Eterna Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos, mais do que vencedores em Cristo, espíritos justos e perfeitos, santos do Pai. Hoje, meus amados, mais uma vez vamos falar de Cristo ressuscitado. Vamos aprender, para aqueles que ainda não tiveram esse despertamento, vamos aprender a respeito das diferenças, das manifestações de Jesus. Antes de tudo, eu quero deixar claro que não existem dois Jesus. existe um Deus que se manifestou de maneiras diferentes. Isso vale tanto para as manifestações de Jesus, quanto para a questão da trindade, que muitos insistem, com essa heresia de trindade. Não, Deus não são três pessoas separadas. Deus é um único Deus. A Bíblia fala de um só Deus, que se manifesta de três maneiras diferentes. E no caso de Jesus, ele se manifestou de duas maneiras. Ele se manifestou como Jesus de Nazaré, descendente de Davi, e agora ele é Jesus Cristo ressuscitado, Jesus nosso Senhor. É importante termos essa diferenciação em nosso entendimento, para que nós venhamos compreender a graça. Vocês querem ver um exemplo muito claro disso? Muitas pessoas hoje insistem com a prática do jejum. Vocês que estão em graça há bastante tempo sabem que o jejum é uma aberração. No tempo da graça. Na época da lei, antes da cruz e tudo mais, ele tinha lá o seu valor. Ele fazia parte dos rituais da lei. Tudo bem. Mas na graça ele é uma aberração. Porque quando você faz um jejum de alimentos, seja por qual for o motivo, seja para buscar poder, entre aspas, ou para se santificar, mais uma vez, entre aspas, e por aí vai, você está menosprezando a presença de Jesus na sua vida. Eu não vou entrar muito nisso, porque o assunto hoje não é jejum. Mas eu vou deixar mensagens aí que a gente fala disso aí. Para quem está no YouTube, na gravação, eu vou deixar embaixo do vídeo links aí de mensagens a respeito do jejum. Para você entender que esse negócio de jejuar é uma afronta à presença do Espírito Santo em nós. Jesus deixou claro. Enquanto eles têm consigo o esposo, não podem jejuar. O esposo que é Jesus, amado, ele está em nós. Ele habita em nós. Então eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de jejum, de pagar preço, de fazer nada. Porque Jesus já me completa. Eu tenho tudo nele. Todo o poder, a santidade que eu preciso diante de Deus, tudo isso eu tenho por meio da presença de Cristo em minha vida. Mas por que as pessoas jejuam? Porque, por exemplo, isso é um dos motivos, as pessoas se apegam ao que Jesus de Nazaré ensinou. E muitas pessoas vêm até nós, até mim, e isso, amado, muitas vezes, eu prego a graça, amados, há quase 20 anos. Estou pregando na internet já há quase 13 anos. Nós temos essa bandeira ministerial. E há quase 13 anos nós temos sites na internet, áudios, e depois de um tempo começou a ter vídeo, né? Quando a tecnologia dos vídeos começou a aparecer, a gente também começou a colocar vídeo e por aí vai. Então são muitos anos, amado, pregando na graça. E eu já recebi muito isso. Ah, mas Cristiano, você fala do jejum, mas Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 6, e quando os jejuares... Vocês entendem isso? As pessoas se apegam nesses ensinamentos de Jesus de Nazaré que diziam respeito apenas aos judeus. Eram ensinamentos que eram para aquele momento. Por quê? Porque eles estavam debaixo da lei. As pessoas não compreendem, amados, mas Jesus de Nazaré esteve debaixo da lei. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 4, no versículo 4, Ele diz assim, O Senhor nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei. Por que Jesus nasceu debaixo da lei? Porque Ele veio para cumprir a lei em nosso lugar. Para que a graça fosse liberada para nós, era fundamental que as exigências da lei fossem satisfeitas, amados. A graça não poderia ter sido liberada se Jesus não tivesse satisfeito a lei. Então Ele veio, o próprio Deus se manifestou em carne, na pessoa do seu filho, Jesus de Nazaré, nasceu do ventre de Maria, e veio para morrer por nós e cumprir a lei. E naquele período, Ele tinha que ensinar sim os judeus a jejuarem. Até porque os judeus haviam sido ensinados pelos seus líderes religiosos, os escribas e fariseus, aquele povo lá, os cabeças da lei, eles haviam sido ensinados a fazer o jejum de maneira hipócrita. Esses religiosos hipócritas, como acontece até hoje, naquela época, para mostrarem que estavam em jejum, eles ficavam com o rosto desfigurado, eles não pinteavam o cabelo, para mostrar que estavam com aquela aparência de esforço, as pessoas viam eles com o rosto desfigurado, com o cabelo desarrumado, e ela está em jejum. E Jesus foi ensinar os judeus que na verdade o jejum não tinha que ser feito de maneira hipócrita. Então Ele falou, gente, quando vocês forem jejuar, lava o rosto, passa um óleo na cabeça, e curioso que as pessoas interpretam isso até hoje, como se o óleo na cabeça fosse um tipo de ritual religioso, para o cara fazer o jejum. E eu me lembro, na época que eu era pentecostal principalmente, o pastor falava assim, gente, vamos agora, amados, praticar um jejum, ou amanhã, ou sexta-feira, sei lá, marcava um dia, né? Vamos praticar o jejum, não esqueçam de ungir a cabeça. Porque Jesus falou, tem que passar um óleo para você, antes de jejuar, tem que ungir a cabeça. Amados, Jesus não estava falando de unção religiosa, ou de unção de poder, nada disso. Ungir a cabeça é para pentear o cabelo. Porque o cosmético que eles tinham naquela época era o azeite. Então ela passa um azeitezinho na cabeça, unge a sua cabeça, para quê? Para pentear o cabelo. Porque os fariseus não penteavam, eles ficavam todos bagunçados, com o rosto sem lavar, né? para poder mostrar que estava ali. E Jesus os ensinou a fazer o jejum de maneira certa. Gente, não faça de maneira hipócrita. Não. Lava o rosto, penteia o cabelo, fica com uma boa aparência e faz o seu jejum para Deus. Naquela época, valia, amado. Hoje nós estamos em graça. Hoje o esposo está conosco. Vocês entendem isso? Nós não somos judeus. Aliás, eu vou deixar embaixo do vídeo, no YouTube, uma mensagem recente minha, um estudo recente nosso, não devemos viver como judeus. Então, amados, eu vou deixar esse estudo embaixo do vídeo no YouTube, tá? Então nós não temos que viver como judeus. Mas as pessoas, elas colocam tantos olhos em Jesus de Nazaré, que elas ficam se apegando a esses detalhes. Elas não entendem, não sabem separar aquilo que Jesus ensinou, que serve para a graça. Porque, evidentemente, muita coisa que Jesus de Nazaré ensinou serve para a graça, amado, até hoje, claro. Mas tem muitas coisas que são concernentes aos judeus. Coisas que serviam para quem estava debaixo da lei naquela época. Então, hoje em dia, as pessoas, como elas não têm esse entendimento de separar as manifestações de Jesus, lamentavelmente, então elas ficam colocando os olhos delas apenas no Jesus de Nazaré. Aí fica assim, ah, mas cristiano, você fala que o batismo foi na cruz, que não existe mais batismo nas águas. Claro que não existe. O Senhor nos batizou na cruz. Cristiano, que absurdo! Calma, amado. Vou deixar embaixo do vídeo no YouTube aí algumas mensagens e estudos sobre batismo para você entender. No nosso livro Respostas em Graça, também, nós temos muitas perguntas e respostas sobre batismo também. Recomendo muito esse livro, aliás. Mas eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube links aí de estudos sobre batismo. Ah, Cristiano, você fala contra o batismo, mas Jesus se batizou. E a frase mais famosa que eles falam é, se ele, sendo filho de Deus, se batizou, quem dirá eu? Eu entendo, abençoado, esse raciocínio. Eu não estou debochando de ninguém. Eu entendo o raciocínio, mas ele não faz sentido porque Jesus se batizou justamente para que nós não precisássemos. Quando João, quando ele chegou até João, o João ficou estupefato, né? Ah, mas você vem a mim para eu te batizar? Sou eu que tenho que ser batizado por ti? Aí Jesus falou o quê? João, 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 deixa por agora porque assim me convém cumprir toda a justiça. Entende? Jesus, amados, evidentemente não precisava se batizar nas águas porque o batismo era para arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecados. Mas ele fez para cumprir toda a justiça. Entende? E a justiça foi toda cumprida nele. Mas as pessoas ficam nisso. Ah, Jesus batizou, vou batizar. Ah, Jesus lutou com o demônio, vou lutar com o demônio. Supostamente, né? Hoje em dia. Ah, Jesus foi para o deserto, eu vou para o deserto jejuar. Aliás, ninguém quer ir para o deserto, né? Jesus jejuou 40 dias no deserto, ninguém quer. Faz só um dia, faz só até meio dia. Só que é o que é mais fácil, né? Mas por que tudo isso acontece? Porque os olhos da maioria das pessoas que se dizem de Deus, filhas de Deus, eleitas de Deus, os olhos delas estão em Jesus na carne, ou seja, segundo a carne. Eles não enxergam Jesus Cristo ressuscitado. E uma vez que eles não enxergam Jesus ressuscitado, eles se colocam debaixo da lei porque Jesus de Nazaré esteve debaixo da lei. Então, se você, se eu, se nós formos imitar Jesus de Nazaré, vamos também nos colocar debaixo da lei. Então, é importante separarmos o Cristo ressuscitado e entendermos a importância dele para nossas vidas, que é o tema de hoje, a importância do Cristo ressuscitado. Então, amados, vamos ver aqui na carta aos romanos, vejam só que interessante, no capítulo primeiro, o apóstolo Paulo já abre a carta diferenciando as manifestações de Jesus. É muito interessante isso aqui. Romanos, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Vamos ler agora os versículos 1 e 2. Veja só. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Que palavra maravilhosa, né, meu amado? Que palavra linda, né? Paulo está dizendo que o evangelho foi profetizado e foi mesmo, porque os profetas, amados, falavam fundamentalmente de Jesus. As profecias diziam respeito ao Messias. A base, claro que existiram muitas profecias sobre pontos específicos e tudo mais, mas basicamente os profetas anunciavam a manifestação do Messias, de Jesus. E o Messias é quem? O Messias é a palavra, o Messias é o evangelho. Então o evangelho havia sido pré-anunciado pelos profetas, como diz Paulo, havia sido prometido aliás, eu estou lendo a nova versão internacional, tá? Versículos agora 3 e 4. Olha aqui que interessante, 3 e 4. Acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi. Olha o que Paulo está dizendo. Aqui, Paulo está falando de quem? De Jesus de Nazaré. Acerca do seu filho, ou seja, o evangelho é isso que Paulo está falando. O evangelho foi prometido pelos profetas e ele fala do filho de Deus, que como homem era descendente de Davi. Então Paulo está falando de Jesus segundo a carne. É que, mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Pegou a diferença? Vamos ler de novo? Olha só, o 3 e o 4. Acerca de seu filho, o evangelho fala do filho de Deus, que como homem era judeu, era descendente de Davi. É isso que Paulo está falando aqui. E que, mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, ele foi declarado o quê? Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui você já vê a diferença. Ele, como filho de Davi, descendente de Davi, ou seja, como Nazareno, mas pela ressurreição ele foi declarado Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui Paulo já está dizendo, olha, nós pertencemos ao que ressuscitou. Nós entendemos que as profecias falavam do filho de Davi, do descendente de Davi, claro. Ele é o Messias que os judeus esperavam. mas como homem ele é descendente de Davi. Porém, a sua ressurreição o colocou em outro patamar. É isso que Paulo está falando aqui. Agora ele é Jesus Cristo nosso Senhor. Vocês estão compreendendo a profundidade disso, Matos? Então uma coisa é você enxergar ele como homem descendente de Davi, outra coisa é você enxergar ele como ressuscitado. Jesus Cristo nosso Senhor. Pegou, né? Agora veja o versículo 5. Por meio dele, ou seja, do Cristo ressuscitado, Jesus Cristo nosso Senhor, por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, olha aí, meu amado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Todas as nações é o que aqui? Gentios. Paulo está dizendo nós recebemos graça e apostolado por meio de quem? De Jesus como homem descendente de Davi? Não. De Jesus que havia já ressuscitado. Jesus Cristo nosso Senhor. Então, você está entendendo? A graça chegou até nós e o apostolado por causa de Jesus Cristo ressuscitado, meu amado. Então, esse é o primeiro benefício, a primeira importância de Jesus para nós, Jesus ressuscitado, e é importante você entender essa diferença de Jesus ressuscitado, essa é a primeira importância, que a graça e o apostolado chegaram às nações. Nós, hoje, que somos gentios segundo a carne, nós somos gentios segundo a carne, nós recebemos o evangelho por quê? Por causa de Jesus ressuscitado. Então, esse é o primeiro benefício. Se hoje você conhece o evangelho, você conhece a sua posição em Cristo, você sabe que é um eleito, um abençoado, tudo mais, conhece a graça. Por quê? Por causa de Jesus Cristo ressuscitado. Sabe por quê, amados? Olha só, Jesus de Nazaré, vamos entender uma coisa importante aqui, Jesus descendente de Davi, Jesus de Nazaré, ele veio só para os judeus. Isso é surpreendente, não é? Vocês veem que as pessoas hoje nas igrejas, em que sua grande maioria são gentios, ou seja, não são judeus, e mesmo que fossem, como eu já expliquei algumas vezes, mesmo você que é descendente de israelita, você não precisa viver debaixo da lei só porque você é israelita. Não. Se Deus te revelou a graça, amado, viva na graça. Mas a maioria das pessoas hoje em dia são pessoas que não conseguem enxergar Jesus ressuscitado e são pessoas que colocam seus olhos em Jesus de Nazaré mesmo sendo gentios, mesmo estando já depois da cruz. Mas eles não entendem a diferença das manifestações Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado e eles colocam os olhos só no Nazareno. Eles não entendem que o Nazareno veio apenas para os judeus. E isso, amado, é surpreendente para muitos, né? Tem muito irmão que fica surpreso, principalmente quando está começando a conhecer a graça. A pessoa fica como é que pode, cristiano? Mas como é que... É, amado, vamos ver aqui no texto histórico. Olha só. Mateus 15, nós vamos ler do 22 ao 24. Olha só que interessante isso aqui. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, veja, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Note que ela é cananeia, ela não era dos judeus. ela era uma gentia. Pegou aí? Agora veja o 23 e o 24. Mas ele não lhe respondeu palavra. Tremendo isso aqui, hein? Ela não era judia. Essa mulher não era descendente dos israelitas, dos hebreus, dos judeus. Então Jesus não lhe respondeu palavra. Olha, amado, ela veio procurar ajuda com Jesus de Nazaré. Ele não respondeu palavra. Isso é chocante ou não é, hein? Hein? Você que nunca tinha observado isso, está conhecendo a graça agora? Está vendo aí? E os seus discípulos chegando ao pé dele rogaram-lhe dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer algo mais claro do que isso, meu amado irmão, minha amada irmã? Jesus não foi enviado para os gentios, descendentes de Davi. Jesus segundo a carne, não. Ele veio para os judeus. Está muito claro isso aqui. A mulher que não era judia pediu ajuda, ele não nem respondeu palavra. Falou, eu não vim para os de fora, eu vim para os israelitas. Você entende a importância de Jesus Cristo ressuscitado para nós? Se hoje você conhece o evangelho é porque ele ressuscitou. E o ressuscitado, como nós acabamos de ver aqui que Paulo falou, nós recebemos graça e apostolado para todas as nações. Por meio de quem? Do Cristo ressuscitado. Porque o Cristo de Nazaré vem para os judeus. O ressuscitado é para todos, é universal. A manifestação de Jesus ressuscitado é a graça. E é para todos, judeus e gentios. Jesus segundo a carne, não. Você vê que não tem sentido você ficar colocando os seus olhos em Jesus segundo a carne? Ainda que você possa ver a sua história, estudar, ler, e claro, retirar coisas boas. É evidente. A palavra diz, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Então é claro que você vai reter o que é bom daquilo que Jesus de Nazaré ensinou. Mas os seus olhos não podem estar nele. Você não pode querer imitá-lo segundo a carne. Não, amado. Você está em graça e graça é Jesus ressuscitado. Jesus de Nazaré veio para os judeus. Jesus ressuscitado trouxe graça e apostolado para as nações. Entendeu? Vamos ver mais um benefício? Mais um benefício. Mais uma importância de Jesus Cristo ressuscitado para nós. segundo o benefício que vamos tratar hoje. Quando nós pertencemos ao Cristo ressuscitado, nós estamos livres das obras da lei. Amado, veja bem, o fato de Jesus ter ressuscitado é que nos livrou da lei. Claro, primeiro ele morreu. Ou seja, o fato dele ter morrido e, consequentemente, posteriormente, ter ressuscitado. Foi isso que nos livrou da lei. porque quando Jesus morreu, o corpo dele morreu na cruz, a lei morreu com ele e nós que estávamos lá na cruz com ele também morremos. Esse é o ponto. Jesus, como o apóstolo Paulo disse, ele fez convergir nele todas as coisas. Está escrito em Efésios, capítulo 1. Ele fez convergir em Cristo todas as coisas. Então, o Senhor reuniu tudo nele. lá na cruz, todos os seus eleitos estavam lá com ele, amados. O nosso velho homem morreu com ele lá. Então, Jesus morreu. Uma vez que ele morreu, ele morreu para a lei, morreu para o pecado e morreu para o mundo. E nós também. Então, se hoje nós estamos mortos para a lei e estamos, graças a Deus, infelizmente, muitos insistem em se colocar debaixo da lei. É uma pena, mas estamos aqui lutando para levar esse conhecimento ao povo. Então, hoje nós não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. É por causa do ressuscitado. Vamos ver o contexto aqui de Romanos 7, 4. Nós lemos, lá no início, o primeiro versículo foi o 7, 4. Vamos ler agora do 4 até o 6. Veja só, mais uma vez o 4 e seguindo o 5 e 6. Vamos lá. Assim também em vós, meus irmãos, fostes mortos quanto a lei. Está vendo, amado? Quando alguém vem com esse papo de obra da lei para a tua vida, ah, porque você tem que guardar o sábado, porque o sábado é eterno. Amado, claro que o sábado é eterno, porque o sábado é Jesus. O sábado não é mais um dia de 24 horas. O sábado não é mais o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. As pessoas insistem com isso. Muitas igrejas que são sabatistas colocam as pessoas para viverem guardando sábados de 24 horas, que é do pôr do sol de sexta até o pôr do sol do sábado. Não, amado. Não estamos mais debaixo da lei. Mas, cristiano, o sábado não é eterno? É, porque o sábado é Jesus. E Jesus é eterno. E nós estamos em Jesus para sempre. Nós estamos nele e ele está em nós. Somos um espírito com ele. Então, ele é o nosso sábado. Então, você não tem que viver guardando lei e faz jejum e dadíssimo e passa por lavagens da água, né? As abluções que eram as lavagens que os judeus faziam muito, né? As pessoas vivem aí em abluções e fazem campanha e lutam e jejum e não sei o quê. Por quê? Porque elas estão com a mente debaixo da lei ainda. Porque elas estão olhando Jesus ainda segundo a carne como descendente de Davi não enxergam ele ressuscitado. Então, assim também vós, meus irmãos fostes mortos quanto a lei mediante o corpo de Cristo. Por quê? O corpo de Cristo morreu na cruz. Então, foi por meio do corpo. Para pertencer a outro. Olha o que Paulo está dizendo aí você que nunca percebeu isso. Esse, amado, foi um dos versículos que explodiram a minha cabeça figurativamente falando, claro. Por quê? Porque quando eu estava estudando a graça no início da graça na minha vida eu me deparei com esse versículo e fiquei absolutamente impactado. Falei, como assim pertencer a outro? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Como assim outro? Que outro? Jesus é um só? Mas aqui está claro. Nós morremos lá com o corpo de Cristo mediante o corpo dele. Morremos para a lei para pertencer a outro. Aí você pergunta que outro cristiano? A saber. a aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que frutifiquemos para Deus. Está claro ou não está? Que nós temos que pertencer ao outro. Não a Jesus de Nazaré mais. Pertencer ao que ressuscitou. Porque Jesus de Nazaré morreu. Então nós temos que pertencer ao outro. Ao ressuscitado. Veja agora o 5 e o 6. pois quando estávamos na carne Paulo falando diante da cruz as paixões dos pecados suscitadas pela lei está vendo? Operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. mas agora agora fomos libertos da lei. Oh meu amado a nossa luta toda se baseia em fazer o povo entender exatamente isso aqui. Mas agora fomos libertos da lei havendo morrido olha aí morrido está vendo? Havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos ou seja antes da cruz retidos debaixo da lei debaixo do pecado estávamos presos naquela maldição para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Pegou aí não? Hã? Você morreu para a lei porque Jesus morreu agora você pertence a um outro. Então a primeira importância de Jesus ressuscitado de você entender que tem que pertencer a ele a primeira importância é você saber que você recebeu graça e apostolado por causa dele porque ele ressuscitou porque se nós dependêssemos apenas de Jesus de Nazaré a palavra nunca teria chegado até nós porque Jesus de Nazaré como nós vimos agora há pouco veio somente para os judeus ele veio tratar só com os judeus mas Jesus ressuscitou e a ressurreição dele trouxe graça e apostolado para todos o segundo benefício que nós acabamos de ver que demonstra a importância de Jesus ressuscitado para nós é que nós fomos libertos da lei morremos para a lei como acabamos de ver e uma vez que morremos para a lei nós morremos nós deixamos de estar debaixo de maldição o senhor nos tirou da maldição Galatas 3.10 veja só pois todos todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las se nós se nós não estamos debaixo da lei hoje graças a Deus não estamos é porque Jesus ressuscitou e porque nós pela graça conhecemos isto nós tiramos os olhos de Jesus de Nazaré reconhecemos a sua importância claro procuramos reter o que é bom do que ele ensinou claro mas os nossos olhos e a nossa vida está voltada e ligada ao Cristo ressuscitado por isso nós estamos debaixo da lei e nem debaixo de maldição terceiro benefício terceira importância do Cristo ressuscitado é que quando você pertence a ele meu amado você dá verdadeiro fruto para Deus enquanto você foi religioso e viveu baseando a sua vida em Jesus de Nazaré você não dava frutos verdadeiros para Deus você não tinha galardão algum porque não dava fruto porque o seu olho estava no Nazareno então você vivia jejuando pagando preço dando dízimo e sacrificando e isso e aquilo e batizando e isso não tem nada a ver com galardão e com frutos o fruto verdadeiro você dá em graça entende isso? veja só Romanos 7,4 de novo só que eu vou ler só a parte B do versículo Romanos 7,4 a parte B é a segunda metade do versículo veja só para pertencer a outro que é o ressuscitado aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que frutifiquemos para Deus a fim de que demos frutos para Deus o que Paulo está dizendo? gente para vocês darem frutos para Deus vocês têm que pertencer ao outro então amado enquanto eu cristiano França pertenci ao sistema religioso e que tinha os meus olhos apenas em Jesus Nazaré eu não dava fruto nenhum é triste isso? isso é eu enterrei 20 anos da minha vida no meio do sistema porque foram 20 anos lutando no sistema porque vocês sabem para quem não sabe eu fui batizado católico criancinha recém-nascida minha família era católica pouquíssimo tempo depois minha mãe se converteu a uma denominação pentecostal e eu criancinha de colo fui para pentecostal e ali eu fui criado nesse ritmo então os meus olhos estavam em Jesus Nazaré o tempo todo e eu fiquei nisso até pouco mais de 20 anos na minha vida até que a graça começou a iluminar o meu entendimento vocês entendem? então foram 20 anos sem frutos porque você só dá frutos se você pertence ao que ressuscitou está aqui para vocês pertencerem a outro ao que ressuscitou a fim de que demos frutos para Deus você entende então a importância de Jesus ressuscitado para você é que por meio dele você pertencendo a ele você dá fruto amado o fruto que nós damos verdadeiro é só em graça por isso que eu digo só debaixo da graça que há galardão se a pessoa está debaixo da lei ela pode ser ovelha ela pode ser salva e se é ovelha é salva claro mas se está debaixo da lei está debaixo de maldição não tem galardão quarto benefício que demonstra a importância de Jesus ressuscitado Jesus ressuscitado é a base da nossa fé nós só temos fé hoje vivemos a fé porque ele ressuscitou 1 Coríntios 15 versículos 13 e 14 veja só que versículo amado que passagens e se não há ressurreição dos mortos também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé amado se você não enxerga Jesus ressuscitado então a sua fé é inútil muitos diziam que não havia ressurreição dos mortos então Paulo está argumentando olha se não há então Jesus não ressuscitou e se ele não ressuscitou então é vã a nossa fé a nossa pregação é inútil entende? você viu o problema meu irmão de você estar com seu olho em Jesus segundo a carne você está com seu olho no Nazareno como a maioria está hoje por que a igreja católica amado por exemplo celebra Jesus menino Jesus por que? é porque eles tem os olhos no Nazareno a igreja católica segue o Nazareno e os seus discípulos consequentemente seus apóstolos da circuncisão por isso que a igreja católica está envolvida com coisas da circuncisão e também as igrejas a maioria das denominações que são oriundas da católica porque as denominações essas chamadas reformadas eles saíram de dentro da igreja católica e até hoje muitas dessas denominações maioria delas está envolvida com obras da lei por que? porque o olho deles está em Jesus de Nazaré a igreja católica celebra a mãe de Jesus segundo a carne está vendo? e celebra o menino Jesus ah o menino Jesus e tem manjedoura e tem não sei o que por que? que é essa essa adoração ao menino Jesus porque enxerga segundo a carne por que eles adoram a mãe de Jesus colocam Maria num patamar claro, Maria tem que ser respeitada mãe de Jesus escolhida de Deus ponto acabou aí agora você venerar idolatrar colocar Maria quase que no mesmo patamar de Deus por que que eles tem essa visão? por que? porque eles enxergam segundo a carne pegou aí né? se você está segundo a carne olhando Jesus segundo a carne amado a sua fé é vã a pregação é inútil percebe a importância de você pertencer ao que ressuscitou? pois é então a nossa fé nós que estamos em graça a nossa fé não é vã graças a Deus Senhor obrigado a nossa fé não é vã quinto benefício amado a quinta importância o quinto benefício que demonstra a importância de Jesus ressuscitado é que por meio da sua ressurreição nós fomos justificados e livres do pecado olha só 1 Coríntios 15 agora os versículos 16 e 17 olha só que coisa linda porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados está vendo o que Paulo falou? o que Paulo está dizendo aqui? olha se Jesus não tivesse se ressuscitado vocês aí ainda estariam debaixo do pecado mas vocês não estão porque ele ressuscitou você entende amado essa aberração de dizer que as pessoas hoje estão debaixo do pecado? percebe que isso é uma aberração terrível? vem pecador aceitar Jesus estamos todos debaixo do pecado amado isso é uma heresia Jesus ressuscitou ele já justificou o seu povo ele já reconciliou o seu povo o povo de Deus não está debaixo do pecado coisa nenhuma porque ele ressuscitou olha só mais uma vez e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis veja que o Paulo ele coloca uma condicional se Jesus não ressuscitou então vocês permanecem nos pecados mas isso se ele não ressuscitou se ele não tivesse ressuscitado mas ele ressuscitou então nós não estamos mais debaixo do pecado por isso que o apóstolo Paulo fala que o Senhor ressuscitou para a nossa justificação percebe a importância de você entender isso você pertencer ao outro amado se até hoje você que está conhecendo graça agora de pouco tempo se até hoje você pertencia ao Nazareno seguia ele segundo a carne amado abra a mão disso esqueça isso diga não para isso respeite a história de Jesus claro meu amado retenha o que é bom do que ele ensinou claro meu amado mas os seus olhos estão naquele que ressuscitou você não está mais debaixo da lei você não está mais debaixo do pecado você está compreendendo a importância de você entender isso nós pertencemos ao outro então essa história de ah Jesus jejuou vou jejuar ah Jesus ensinou isso e aquilo sabia que Jesus ensinou sobre o dízimo quer dizer ele não ensinou necessariamente sobre o dízimo mas ele cita o dízimo e diz que tem que ser praticado no nosso livro a respeito do dízimo a gente explica essa passagem mas por que ele falou isso ele estava debaixo da lei meus amados naquela época fazia sentido ele falar aquilo agora as pessoas pegam isso e trazem para a graça por que? porque os olhos delas estão em Jesus de Nazaré não amado ele ressuscitou nós temos que pertencer ao que ressuscitou entender a sua importância e viver Jesus Cristo ressuscitado em nossas vidas e eu encerro com 2 Coríntios 5,16 olha só o que Paulo fala aqui muitos conhecem esse versículo quem está em graça já há muito tempo conhece mas para você que é novo na graça veja bem esse versículo com atenção 2 Coríntios 5,16 assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne olha aí e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne quem é Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré então Paulo está dizendo ainda que nós tenhamos conhecido Cristo de Nazaré ainda que nós o tenhamos o tenhamos conhecido como descendente de Davi contudo agora já não o conhecemos desse modo você quer algo mais claro do que isso? nós não mais o conhecemos desse modo que modo? Cristo segundo a carne percebe no que a graça está fundamentada meu amado? está percebendo que a graça é o verdadeiro caminho para a tua vida? meu amado rompa com o sistema hoje agora agora ah mas Cristiano eu tenho amigos na igreja eu tenho o pastor que eu gosto não importa amado tudo bem você não vai perder seus amigos não vai deixar de gostar de ninguém mas você tem que viver a verdade que Deus está te revelando então rompa então rompa com o sistema agora porque você está entendendo hoje que você tem que pertencer ao outro não mais seguir não mais seguir Jesus debaixo da lei seguir Jesus em graça isto é pertencer àquele que ressuscitou que ressuscitou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.